O vídeo de hoje vai ser relacionado a Kralke e as vaias na Batalha da Aldeia. Bom rapaziada, quem sabe e acompanha, eu trouxe umas notícias em relação ao Kralke, ele foi vaiada na Batalha da Aldeia e eu vou mostrar tudo pra vocês, o que o Kralke falou, o que o Kralke disse nos stories, enfim, complementar tudo pra vocês da melhor forma possível, beleza? Mas antes deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e outra, tá rolando a playlist Distopia, tá ligado? Que é uma das melhores playlists de trap do Brasil, que vai manter você 100% atualizado de todos os lançamentos da cena do rap do Trap BR, valeu? Então só clica no primeiro link na descrição ali e fica por dentro. Agora eu vou deixar pra vocês aqui os stories do Kralke e depois a live dele e na sequência a situação que aconteceu, beleza? Pode pegar visão aí nos stories do Kralke. E hoje quando eu tava rimando lá, alguns MCs ali que estavam na plateia tentaram, nem tentaram me vaiar, tá ligado? E quando eu percebi que ia começar a puxar um bagulho ali pra me vaiar, eu já catei o microfone, mano, e falei um bolão, tá ligado? Olhei o Kralke e falei, se quiser me vaiar vai ter que subir no palco e rimar comigo, tem que respeitar minha história nessa porra, tá ligado? Porque é o seguinte, mano, quando nós rimava não tinha câmera, não tinha hype, não tinha vídeo, não tinha nada, era só nós, mano. E hoje o bagulho tá bonito, mano, e a gente faz parte dessa história. Kante, Leozinho, Thiago, toda rapaziada aí que fez o bagulho lá no começo, tá ligado? A batalha da aldeia que fez o bagulho no começo e ela não tá aqui pra ser tirado, tá ligado? Pra chegar um mano, sei lá quem, e querer vaiar a gente batalhando, mano. Aqui não, aqui não. E é isso, mano, foda-se, tá ligado? Tentaram me vaiar, puxaram o microfone ali no olho de cada um e falei, aqui não, aqui não. Se quiser me vaiar, você vai subir no palco e rimar comigo, mano, certo? Vai respeitar tudo que a gente conquistou aqui, tudo que a gente fez, mano. E ninguém vai manchar a nossa história, tá ligado? E não importa, família, mano, se você me segue aqui, mano, você me acompanha, você se identifica com o que eu passo na minha letra, com o que eu passo no meu dia a dia, mano. É isso, mano, não deixa ninguém pisar no seu som. Agora, pega a visão na live do Kralke. Tipo assim, não chegaram a me vaiar de fato, tá ligado? O que aconteceu, família, é que tipo assim, mano, tava lá rimando, e aí, se vocês verem o vídeo assim, vocês vão perceber que tipo, eu fico caminhando de um lado pro outro, que eu sou meio hiperativo, tá ligado? Aí eu fui andar um pouquinho assim, eu olhei assim, bem de rabo de olho assim, e eu vi que iam começar a me vaiar, tá ligado? E aí, o que acontece, quem tava na plateia ali era só MC, mano, não tinha, não era, era MC e alguns convidados, tá ligado? Então, tipo assim, mano, quando... Aí, bebam o Guaravitão, hein, o Ali. Então, tipo assim, quando começaram, quando eu vi que ia começar a me vaiar, mano, já catei o microfone, me falei um bolão, e foi tudo aquilo que vocês viram, tá ligado? E, porra, mano, eu não me arrependo não, mano, não me arrependo de nenhuma das palavras que eu falei, nem lá, e nem nenhum outro episódio parecido assim, tá ligado? Na sequência, agora, vou colocar pra vocês o acontecido, né, o depoimento do Krauk no momento, enfim. Pega a visão aí, tropa. A galera de casa foi com... Krauk. Isso, Krauk, galera de casa. Vamos aqui no MC Balweb. Balabalweb. Jurado. Big Mike. Um a um. Tá tudo no seu nome, Dimas, fala tu. Krauk. Terceiro round na casa. Bora aqui, bora aqui. Não vai não, certo? Não vai não. Ei, família, não vai não. Se vai, eu vou chamar pra rimar aqui, certo? Sem ser nas feias. Sem ser nas feias. E eu sou ruim e me chamo pra trocar ideia, foda-se. Aí, família, sem ser nas feias, respeito o Krauk pra... O resultado de batalha é isso, mano. É isso mesmo. É pouca, já é. Ó, o bagulho é o seguinte, mano. Respeito o resultado dos jurados, mano. O bagulho é o seguinte, mano. É. A gente colocou os moleques pra jurar aqui, velho. Não é pra ficar de tiração com a cara de ninguém, não, parça. Os moleques sabiam da responsa deles, sabem do bagulho, e ninguém ia estar aqui brincando, não, velho. Então, por favor, gente, não tem quase ninguém nessa... É. Se você discordar, fica quieto, p***. Vai ficar em bomborim. Entra aí no seu celular aí e discute lá. Vem com nós aqui no Caracoroa, vem. Vamos aí, vamos aí. Quem começa? Coroa. E eu quero deixar um conselho pra quem tá em casa, mano. O maior talento que a gente pode ter, primeiramente, é dedicação. Tá ligado? Qualquer dedicação supera o talento, mano. O talento sem esforço é igual uma Ferrari sem gasolina. Vale muito, mas não te leva a lugar nenhum. E outra coisa que eu vou te dizer, rapaziada, não abaixa a cabeça pra ninguém, mano. Deixa eles falar que você é mala, que você é arrogante, que você é cuzão, eles vão falar tudo isso. Mas nunca deixa eles pisar no seu sonho, porque se eu tô aqui é porque eu não deixei ninguém pisar no meu. Foda-se. Iêê! Mas, enfim, em resumo, rapaziadinha, quem é o Krauk não foi MC, foi algum amigo de um MC, algum acompanhante. Vem muita gente supondo, ah, foi X MC, foi Y MC, mas não foi, rapaziadinha. Como o Krauk disse ali, nem chegaram a vaiar, né? Eles iam começar a vaiar e o Krauk não abaixou a cabeça. Porque, mano, tem que ser assim. Às vezes o cara vê, talvez, uma fraqueza, não digo fraqueza, porque, tipo, mano, o Krauk tava com tudo no evento, mas o cara quer achar alguma brecha, alguma coisa, pra poder diminuir o trabalho dos outros. E isso é um negócio lamentável, né, rapaziadinha? Vamos ser francos, né? Mas, enfim, isso acaba sendo um tanto quanto chato, né? Mas o Krauk sempre prova, né, mano? E tem uma atitude, talvez, até mesmo superior em relação a essa situação, que ele consegue passar por cima, entende? E eu acho isso muito foda, eu acho que é uma das maiores representatividades do artista Krauk em saber se portar nessas situações. Inclusive, mano, o Krauk lançou um álbum muito da hora, que foi o primeiro artista do Trap BR a gravar videoclipes em Dubai, mano. Estouro. Fiquei muito feliz demais aí pela sua conquista do Krauk. Eu que sou um mano que sempre acompanha a carreira dele desde a época ali que os clipes dele eram um tanto quanto os amadores. e ver hoje em dia o bagulho em alto nível é da hora demais, né? Teve a busca também pra mãe dele e tal. E o Krauk tá cada dia mais evoluindo, né, rapazadinha? Isso é uma parada magnífica, falando de verdade mesmo. Mas, enfim, mano, em resumo aí, foi tão bom ver o Krauk se posicionando, se mostrando ser um cara pra frente. E eu digo pra vocês, repito até hoje, rapazadinha, nunca abaixe a cabeça pra ninguém. Muita gente vai querer te calar, muita gente vai querer te derrubar, muita gente vai querer te colocar pra baixo. Mas, mano, supera isso com esforço e dedicação. Que nem o Krauk sempre fala, né, rapazadinha? Eu posso não ser o mais talentoso, mas eu sou o mais esforçado. São umas paradas daoras aí que o Krauk sempre repassa pra molecada e tal. Ele reconhece também, né, mano, que tem um público mais novo e sempre dá um jeito de colocar as paradas mais pra frente, né? Bom, eu mesmo particularmente falando, sempre me inspirei no Krauk pra diversas coisas e ele sempre foi o cara que passou umas visões pra frente, né, mano? É uma pessoa pra frente o Krauk. E é isso, mano. Só agradece aí pelas próprias palavras do Krauk e companhia, né? Enfim, rapazadinha, o resumo do vídeo de hoje é esse. Se você viu esse vídeo e gostou, deixa aquele like. Rapazadinha, estamos chegando na nossa meta aí de quase um milhão de inscritos. Batemos 700k. E, mano, eu olhando pra trás e pensando, olha onde a gente está chegando. É um negócio incrível, de verdade, família. Só agradecer a vocês aí e inscritos novos, rapaziada, que estão chegando no canal. Mano, maior canal de notícia de rap, trap e funk do Brasil, tá ligado? A gente está nas melhores notícias e tudo em primeira mão pra vocês. Então, pra vocês ficarem ligados, mano, é só se inscrever. E outra, tem uma coisinha que vocês podem muito bem fazer, né, rapazadinha, que é o quê? Se inscrever e mandar pra amigos, mano. Manda pra amigo, rapazadinha. Porque, imagina se, sei lá, esse vídeo bate bastante visualização e cada um manda pra 3, 4, 5 pessoas. Mano, vai ser tipo um redemoinho. E a gente vai chegar cada vez mais perto do tão esperado 1 milhão de inscritos. Então é isso. Se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo. Tamo junto, gang.